Música É com muita honra que eu recebo a missão de passar para um dos grandes professores que atuam em São Lourenço que deixou a marca do profissionalismo, a marca de um homem, a marca de um profissional que sempre se encontrou com o bem-estar de toda aquela classe estudantil O Lourenço representa para nós um espelho, um espelho daqueles que a gente tem que sempre copiá-lo nas suas atitudes, nas suas ações, enfim, é um amigo nosso particular, mas o orgulho que eu tenho de estar aqui à frente homenageando o Léo é muito grande, portanto é um prazer para mim, é um prazer para todos os profissionais que estão aqui ao meu lado São os professores que temos a honra de entregar uma placa ao meu amigo professor Léo Leal Aplausos Vamos abrater o nosso queridíssimo professor Léo Leal Léo Leal, muita paz, muita saúde, muita felicidade E aproveitando esse incêndio nós gostaríamos de passar para vocês, todos aqueles que estão aqui presentes Nosso objetivo como educador é fazer sempre um trabalho voltado para a paz Essa paz que a gente busca em todos os setores E é através do esporte que nós vamos conseguir fazer com que ela aconteça Esperamos que esses jogos desse ano seja o grande vencedor dessas competições a paz Que ela esteja dentro e fora de nossas quadras Dentro dos nossos lares, que é o local principal de toda essa missão que temos Então professores, está aí nossa homenagem ao Léo E o nosso desejo que sejamos contemplados realmente com a paz nos jogos A paz nos estádios, a paz em nossas casas Parabéns a todos e com a palavra o meu amigo Léo Fé, por acaso Eu não sou de falar muito E eu só tenho a agradecer certo a todos vocês Primeiramente a Deus, né E depois a meus alunos Meus amigos professores De educação física E aqueles também não de educação física Funcionários da escola Conde Pereira Carneiro Foi onde eu me enradiquei desde 1976 Até apresentar praticamente que eu saí em teatro Então foi 34 anos de glória para mim Porque eu fui reconhecido, graças a Deus E eu não sou de falar muito não Então eu só tenho a agradecer a todos, certo? Meus diretores da escola Conde Pereira Carneiro Desde o primeiro, Dona Dalva, Silvina Brito, Ruth E eu, Santos, professor Santos também E Iris também que foi um avaluado para mim Eu agradeço demais pelo trabalho que ela também me deu Eu acho que eu cumpri um pouquinho, né, Iris? E eu agradeço muito a ela pelas forças também que ela me deu, né O trabalho não foi trabalho Eu digo que trabalha assim Pela confiança que ela teve comigo, né O carinho Então eu agradeço a todos vocês Muito obrigado E também o secretário de educação Do município que eu conheci hoje à tarde Os colegas, inclusive na mesa também Tem muito ex-aluno do meu Tem... Tem colegas da escola Conde Pereira Carneiro Colegas profissionais, né Então eu quero agradecer Eu não sou de falar muito não Muito obrigado a todos É bom dia Obrigado.